A Viavai está com toda a loja com 30% de desconto. 30% de desconto em pleno mês de outubro, ou seja, presente de Natal antecipado. E aí você pode dizer, mas muitas lojas estão fazendo 20, 30. Ok, mas a nossa promoção aqui da Viavai é 30% em coleção atual. E isso que você tem que prestar atenção. Coleção agora. Todas as grandes marcas, assim como todas as marcas de Belo Horizonte. 30% de desconto você ainda pode parcelar em até 3 vezes no cartão. Melhor que isso é você desfilar elegante, sofisticada, pagando um preço pequenininho na Viavai. Música 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 Música